Parte 3. Capítulo 19. Opções, futuro e venda a descoberto. As ferramentas de investimento se tornaram tão populares que o velho lema compre ações dos Estados Unidos deveria ser mudado para adquirir uma opção de compra dos Estados Unidos. Investir no futuro dos Estados Unidos agora significa arrisque-se na Bolsa de Valores de Nova York. Nunca adquiri um contrato de futuro ou uma opção de compra em toda a minha carreira de investidor e não consigo me imaginar comprando uma agora. Já é suficientemente difícil ganhar dinheiro com ações sem ficar distraído por essas apostas secundárias, as quais me afirmaram ser praticamente impossíveis de ganhar a menos que você seja um negociante profissional. Isso não significa que os contratos de futuro não servem a um propósito útil no negócio de comodites, em que muitos fazendeiros podem assegurar um preço para o trigo ou milho a ser colhido e certificar-se de que poderão vendi-los por aquele valor quando as colheitas forem entregues, e o comprador de trigo ou de milho poderá fazer o mesmo. Mas as ações não são comodites, e não há nenhuma relação entre produtor e consumidor que torne a garantia de preço necessária para o funcionamento de um mercado de ações. Relatos de Chicago e Nova York, as duas capitais do mercado de futuros e de opções, sugerem que entre 80% e 95% de todos os investidores amadores perdem. As probabilidades são piores que em cassinos ou em pistas de corrida de cavalos e, ainda assim, persiste a ficção de que essas são alternativas de investimento razoáveis. Se for inteligente investir nesse mercado, então o Titanic era um navio seguro. Não há sentido em descrever como os contratos de futuro e as opções de compra realmente funcionam, pois, 1, isso exige uma exposição longa e enfadonha, após a qual você ainda estaria confuso, 2, saber mais sobre isso poderia deixá-lo interessado em comprar alguns e, 3, eu mesmo não compreendo contratos de futuros e opções de compra. Na verdade, conheço algumas coisas sobre opções. Sei que o grande potencial de retorno é atraente para muitos pequenos investidores que estão insatisfeitos em ficarem ricos lentamente. Em vez disso, eles optam por ficar ricos de forma mais rápida. Isso ocorre porque uma opção é um contrato que é válido apenas por um ou dois meses e, diferentemente de muitas ações, ela geralmente expira sem valor algum, após o qual o investidor em opções deverá comprar outra opção, apenas para perder 100% de seu dinheiro novamente. Após uma sequência delas, você estará em grandes apuros. Considere a situação quando você está absolutamente seguro de que algo maravilhoso ocorrerá com a Suri Tingink. E as boas notícias fazem o preço subir a um nível mais alto. Talvez você tenha descoberto um Tagamet, uma cura para o câncer, uma explosão nos lucros ou um dos muitos outros sinais fundamentais positivos pelos quais aprendeu a buscar. Você descobriu a empresa perfeita, a segunda melhor coisa, depois de um Royal Flush, que poderia encontrar. Você checa seus ativos e há apenas 3 mil dólares em sua conta corrente. O resto está aplicado em fundos de investimentos que a pessoa que compreende o sério negócio do dinheiro não lhe deixará tocar. Você vasculha a casa em busca de objetos de valor que possam ser penhorados, mas o casaco de pele está repleto de fúrios causados por traças. A prataria é uma possibilidade, mas como você dará um jantar festivo no final de semana, sua esposa certamente notará seu desaparecimento. Talvez você pudesse vender o gato, mas ele não é de raça. O barco de madeira tem vazamentos e ninguém pagaria por tacos de golfe enferrujados com cabos sem aderência. Assim, os 3 mil dólares são tudo o que pode reunir para investir na Suri Ting Inc. O que apenas lhe permitirá conseguir 150 ações de 20 dólares cada. Justo quando se resignava a aceitar essa realidade, você se lembra de haver ouvido falar sobre a excepcional alavancagem das opções. Você fala com seu corretor, o qual lhe confirma que a opção em Suri Ting, de abril menos 20 dólares, agora vendida por 1 dólar, pode valer 15 dólares se o preço da ação for a 35 dólares. O investimento de 3 mil dólares, nesse caso, lhe proporcionaria um ganho de 45 mil dólares. Então você compra as opções e abre o jornal todos os dias, esperando ansiosamente o momento em que a ação começa a subir. Na metade de março, ainda não há nenhum movimento, e as opções que você comprou por 3 mil dólares já perderam metade de seu valor. Você está tentado a vendi-las e obter algum dinheiro, mas as mantém porque ainda está a um mês do prazo final em que elas devem perder o seu valor após expirarem. Um mês mais tarde, é exatamente isso que ocorre. Os insultos se transformam em dor quando, algumas semanas depois de perder a opção, a ação da Suri Ting realiza seu movimento. Não apenas você perdeu todo o seu dinheiro, como também o fez com a ação certa. Essa é a maior tragédia de todas. Você fez seu dever de casa e, em vez de ser recompensado por isso, perdeu todo o seu dinheiro. Quando isso acontece, é uma verdadeira perda de tempo, dinheiro e talento. Outra coisa ruim sobre as opções é que elas são muito caras. Elas podem não parecer caras até você perceber que tem de comprar 4 ou 5 conjuntos delas para cobrir a ação durante o período de um ano. Você literalmente está comprando tempo, nesse caso, e quanto mais tempo compra, maior será o preço que terá de pagar por isso. Também há uma generosa taxa de corretagem associada a cada compra. As opções são a galinha dos ovos de ouro dos corretores. Um corretor com apenas poucos clientes ativos de opções pode ter uma vida maravilhosa. O pior de tudo é que comprar uma opção não tem nenhuma relação com ter ações de uma empresa. Quando uma empresa cresce e próspera, todos os acionistas se beneficiam, mas as opções são um jogo de soma zero. Para cada dólar ganho no mercado, há um dólar que é perdido, e uma pequena minoria fica com todas as vitórias. Quando compra ações, mesmo aquelas mais arriscadas, você contribui de alguma forma para o crescimento do país. É para isso que servem as ações. Nas gerações anteriores, quando era considerado perigoso especular com ações de pequenas empresas, pelo menos os especuladores estavam proporcionando capital para empresas como IBM, McDonald's e Walmart começarem suas atividades. No mercado multibilionário de contratos de futuros e opções, nenhuma pequena parcela dos recursos é destinada a fins construtivos. Esses recursos não financiam nada, exceto os carros, os aviões e as casas compradas por corretores e por um pequeno grupo de ganhadores. Tudo o que testemunhamos, nesse caso, é uma gigantesca transferência de recursos de desprevenidos para prevenidos. Muito se tem falado atualmente 83 em relação à utilização de contratos de futuros e opções como um seguro de portfólio para proteger nossos investimentos em ações. Muitos de meus colegas profissionais lideraram o caminho por ladeira abaixo, como sempre. As instituições compraram milhões em seguro de portfólio, para se protegerem no caso de um colapso. Aparentemente, eles pensaram que deveriam ter estado mais protegidos durante o último colapso, mas o seguro de portfólio voltou-se contra eles. Parte do programa de seguros exigia a venda automática de ações ao mesmo tempo em que mais contratos de futuro eram adquiridos, e as vendas automáticas de ações moveram o mercado para baixo, deflagrando mais compras e vendas de contratos de futuros. Entre as causas plausíveis do colapso de outubro, o seguro de portfólio é um dos principais culpados, mas muitas instituições ainda o compram. Alguns investidores individuais adotaram essa má ideia por conta própria, quem disse que sempre compensa imitar os profissionais? Adquirido opções de venda para se protegerem em um declínio. Mas as opções de venda também expiram sem valor, e você tem de continuar a comprá-las se desejar permanecer continuamente protegido. Você pode gastar anualmente uma parcela entre 5% e 10% de seu investimento para proteger-se de um declínio de 5% a 10%. Assim como o alcoólatra é atraído a garrafa de gin ao inocentemente provar uma cerveja, o investidor em ações que investe em opções como um seguro frequentemente não consegue controlar-se e logo está comprando opções sem nenhum outro motivo, e daí para os contratos de edges, operações de volatilidade etc. Ele se esquece de que algum dia se interessou por ações inicialmente. Em vez de pesquisar sobre empresas, ele passa todas as horas do dia lendo artigos de previsores de mercado e preocupando-se com padrões reversos ou padrões reversos zig-zag. Pior, ele perde todo o seu dinheiro. Warren Buffett acredita que os contratos de futuros e de opções deveriam ser declarados ilegais, e concordo com ele. Vendendo uma ação a descoberto. Você sem dúvida já ouviu sobre essa prática antiga e estranha, a qual lhe permite lucrar como uma ação que está caindo. Algumas pessoas se interessam por essa ideia ao analisar seus portfólios e perceber que, se houvessem vendido a descoberto, hoje estariam ricas. Vender a descoberto é o mesmo que tomar algo emprestado de seu vizinho, nesse caso, você não sabe seus nomes, e, então, vender o item e embolsar o dinheiro. Mais cedo ou mais tarde, você sai e adquire o mesmo item para devolver a seu vizinho e ninguém percebe sua ausência. Não é exatamente roubar, mas também não é algo muito cortês. Trata-se de tomar emprestado com a intenção de cometer um crime. O que o vendedor a descoberto espera fazer é vender o item emprestado por um preço muito alto, adquirir o item de reposição por um preço muito baixo e ficar com a diferença. Eu acredito que você poderia fazer isso com cortadores de grama ou mangueiras de jardim, mas funciona melhor com ações, especialmente com ações que a princípio estão com seus preços inflados. Se você descobriu que as ações da Polaroid, por exemplo, estavam sobrevalorizadas a 140 dólares por ação, você poderia ter vendido mil ações a descoberto por um crédito imediato de 140 mil dólares em sua conta. Então você poderia esperar o preço da ação cair para 14 dólares, entrar no mercado novamente e readquirir as mesmas mil ações por 14 dólares e ir para casa a 126 mil dólares mais rico. A pessoa da qual você originalmente tomou as ações emprestadas nunca notará a diferença. Essas transações são realizadas em papel e conduzidas por corretores. É tão fácil vender a descoberto quanto adquirir opções de venda. Antes de ficarmos muito empolgados, há alguns sérios inconvenientes em relação a vender a descoberto. Durante todo o tempo em que você tomou emprestadas as ações, o proprietário legítimo fica com todos os dividendos e outros benefícios, de forma que deixa de ganhar algum dinheiro, nesse caso. Além disso, você verdadeiramente não pode gastar os aportes que obtém com a venda a descoberto de ações até que devolva as ações e insere a transação. No exemplo da Polaroid, você não poderia simplesmente pegar os 140 dólares zero e partir para umas longas férias na França. Você deveria manter um saldo suficiente em sua conta na corretora de valores para cobrir o valor dessas ações emprestadas. À medida que o preço da ação caísse, você poderia retirar uma parte do dinheiro, mas, e se o preço da ação subisse? Então, você teria de ter todo o dinheiro adicional para cobrir sua posição. A parte assustadora sobre vender a descoberto é que, mesmo que esteja convencido de que a empresa está em má forma, outros investidores podem não perceber e até fazer o preço subir ainda mais. Embora a Polaroid já tivesse atingido um nível ridículo, o que ocorreria se seu preço houvesse dobrado para um nível ainda mais ridículo, de 300 dólares por ação? Se estivesse a descoberto nessa ocasião, você estaria muito nervoso. A perspectiva de gastar 300 mil dólares para repor um item de 140 mil dólares que tomou emprestado pode ser perturbadora. Se não tiver os outros mais de 100 mil dólares para colocar em sua conta para cobrir sua posição, você poderá ser forçado a liquidá-la com uma grande perda. Nenhum de nós é imune ao pânico que sentimos quando uma ação normal perde o seu valor, mas esse pânico é restringido de alguma forma pela compreensão de que a ação normal nunca baixará de zero. Se tomou emprestado algo que está subindo, você começa a perceber que não há nada que o impeça de chegar ao infinito, pois não há nenhum teto sobre o preço da ação. Infinito é o lugar para onde as ações emprestadas sempre parecem estar se dirigindo. Entre todas as lendas populares de vendedores a descoberto bem-sucedidos, estão histórias de horror de vendedores que assistiam indefesos a suas ações emprestadas favoritas e subirem cada vez mais, contrariamente à razão e à lógica, os levando à pobreza. Um desses desafortunados foi Roberto Wilson, um homem inteligente e bom investidor, que há uma década tomou emprestadas ações da Resorts International. Ele estava certo, afinal, muitos vendedores a descoberto estão, já o Maynard Keynes não disse que todos estaremos mortos no longo prazo. Enquanto isso, no entanto, a ação passou de setenta centavos para setenta dólares, uma modesta ônibus de Bajer, deixando o Sr. Wilson com uma modesta perda de vinte dólares a trinta milhões de dólares. Essa história é boa para ser lembrada caso você esteja pensando em vender algo a descoberto. Antes de vender a descoberto, você deve ter mais do que uma convicção absoluta de que a empresa está desmoronando. Você tem de ter a paciência, a coragem e os recursos para aguentar se o preço da ação não cair, ou, pior, se ele subir. Ações que supostamente deveriam cair me fazem lembrar personagens de desenhos animados que caminham no ar após passarem da borda dos penhascos. Até o momento em que não reconheçam sua verdadeira situação, eles poderão permanecer flutuando para sempre.